Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! David Jones. Bom, vamos ver aqui o que o Felco estará falando a respeito do nosso querido David Jones, que está sendo muito falado ultimamente. Eu não sei se já meio que abaixou o hype em relação a isso. De qualquer forma, estarei vendo com vocês aqui agora, que é um vídeo novo do Felca. E, cara, é... Só bora acompanhar, meu irmão. Eu sei que vai vir muita zoeira aí, tá ligado? Mas é muita zoeira quando, de repente, um fundo de verdade. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de beleza. Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reita-esa, poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação e sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, bá. Alexandre Nária. O David Jones morreu pra mim. Oh, shit. Ele foi jogar Minecraft, ele errou o botãozinho, botou o negocinho errado. Mexeu com as minhas expectativas, né? Perante... Não entender essa parada aí do David Jones. O cara tá mal. Tá mal pra caramba. Tá todo mundo condenando, injurando o bichinho. Tadinho, o bicho tá só ao seco. Ele fez um vídeo chamado Precisamos Conversar. Nossa. Que sério, hein, David? Narrativas são inventadas e completas fabricações de mentiras. Né, sobre... Sobre mim. Sobre mim, sobre a minha carreira, sobre o meu canal do YouTube, sobre quem eu sou. David Jones matasse meu filho. Mas não errar se o palitinho estique. Agora você vai pagar. Enfim, é tudo videogame. Acho que isso que é engraçado. É uma irmã de 55 anos. Só assim, gente, eu não choquei o Choquinho. Eu choquei o Choquinho só de vez em quando. O Choquinho gostosinho de socar. Eu choquei o Choquinho, socava dia sim, dia não. O Choquinho, eu gosto de chocar o Choquinho. E a molecada falando... Queimem ele! Nos últimos dias, né? Na verdade, quem falou isso pra mim foi o meu irmão, porque eu realmente não sabia de nada disso. Foi o irmão dele que mostrou pra ele. Pô, que maravilha! Então eu vou poder estourar à vontade. Aqui, já que ele não vê as coisas, vou aproveitar pra estourar, pra linchar ele. Ô, irmão do David Jones, eu sei que você tá assistindo esse vídeo. Não fala pra ele não, rapaz. Alivia pra mim aí, ó. Faz essa pra mim. Fala pra ele não. Fica aqui entre nós dois, tá? Faz esse favor pra nós. Então vamos ver o David Jones sendo burro, que eu vou entender. O que me impressiona nesse vídeo é a paciência do David Jones. Pô, eu teria saído do jogo. Com certeza, o cara ficou 30 minutos só nesse daí. Nessa parte, o carro rodeou cidade umas três vezes. De um ponto pro outro, o bandido dentro do carro ficou assim, rapaz. O bicho é retardado, né? Não, o bicho é leso. Me dei bem, é o bicho burro da festa. Pô, eu pegava e saia, clicava ali, ó. Voltava pro lobby, deixava o controle e falava assim, não é pra mim não. Deu. Vou esfriar a cabeça, tomar um ar. É uma questão de humildade reconhecer que isso aqui não é pra mim não. Já entendi, David Jones. Já é uma palavra que tem significado. USB-C. Tem entrada USB-C, USB-C normal. Quem botou dois? Playstation 5 Digital Edition? O que que será que é isso? É o Playstation 6. Não, eu não estou acreditando. Que maravilha. Será que é o 7? Não, mas não lançou o 6 ainda? Será? Não tem como a gente não reconhecer a semelhança do farol do carro que eu estou utilizando agora com uma pokebola. Pokebola? Onde que você... Pouque... Rapaz, eu não acho legal você estar usando droga sozinho e não querer compartilhar? Ô, Dave, me passa um pouco disso aí que você está usando, cara. É bom mesmo? Eu quero ver pokebola também. Só você. Eu vou dar um trago, vou ver pokebola, vou ver ratatá, Pikachu. Vou ver o que eu quiser. O que eu escolher pra ver. É potente, tá travado, hein, David Jones? Tá, o que que eu vou fazer com isso aqui? É, só eu botar um pedibinho. Você faz um buraquinho, um botão na terra, você rega na... Não, olha só, cara. Não, eu não chego a acompanhar todos esses vídeos que ele dá esses mods, não. Mas vou te contar, meu irmão. Até eu que não joguei tanto Super Mario Bros, eu sei o que que esse negócio vai fazer. Cara, vai transformar aquelas moedas ali em uma passagem. Pelo amor, meu irmão. Não é possível. Passa uma árvore, aí você poda ela, faz uma flor bonita pra você. Você guarda ela, leva de recordação, leva pra sua mãe. Ai, gente, você deu uma figura, né? Não sabia o que que é o P. Isso é qualquer um. O que que eu vou fazer com isso aqui? O que que eu faço? É engraçado demais, cara. Olha o que você sabe. Qualquer um que jogou o Mario sabe disso. Você pula no botão, né? As moedas vão virar o... Bom, não era pra ter feito isso. Tá, foi, tchau. Meu, eu acho que ele tá... Mano, não é possível. Eu acho que ele fez de propósito, mano. Ele faz de propósito pra poder gerar mais em conteúdo, sei lá. Mas acabou gerando mais coisa contra ele. Pra as pessoas chamarem ele de burro mesmo. Que eu vou te contar, meu irmão. Putz que parou. Pô, um cara que fala que tem... Nostalgia em quase todos os jogos que existem no planeta. Não saber disso? Porra. Mano. Você é um homem mesmo, cheio de surpresa. Cara, a iluminação do jogo tá sacana... Nossa, isso daí... Olha isso, mano. Putz, cara. É, não vai. Esse aqui, se não me engano, eu tenho que tomar. Tá certo? A ceia lambida. Aham. Tá vivo? Tá bom. Tem que tomar o dano. Aham. Aham. Tem que tomar. Sim. Não dá pra... É, isso aqui é ele... É o tutorial pra você usar o spray, né? Não, isso não é o tutorial não, David John. Você tem que acertar os tiros que chama. É um negócio que sai um caroço que sai da ponta. Isso daí que você tá segurando. Sai um caroço, daí esse caroço viaja e acerta a pessoa. Você tem que acertar esse caroço, chama bala. Isso aí que você tá segurando é a pistola. Não se chama bala, se chama projétil, tá ligado? Não é pinto, não. Não vai ser animável. Mano. Não vai, esse aqui é o... Coitado da escada. Gente, vamos pressionar F pra escada. A escada, com certeza, morreu. Pris F. É, o reflexo do David John está como? Sucateado, só o nervo. E o pessoal odiando ele por isso. Calma, gente, deixa ele brincar. É normal, pô. Não precisa ficar levando com esse peso. Gente, me desculpa. Eu errei o botãozinho. É normal, pô. Tem gente que tem mais reflexo e tem gente que tem menos. Tem gente que tem mais aquela rapidez, né? Tem gente que não tem, viu? Por exemplo, eu tenho um déficit de atenção. Que eu tomo italiana, eu tomo 100g de italiana por dia, avançada mesmo. A minha déficit de atenção, eu tiro das cápsulas, coloco num pote, assim como de pui. Por dia eu pego uma concha, aquelas de feijão, tiro, coloco num pírex. E vou comendo ali o meu negocinho. Isso pra tentar se aproximar do normal, né? Então, assim, avançado. Então, eu entendo completamente essa dificuldade intuitiva, né? Essa lerdeza pra fazer as coisas. Tutorial pra você usar o spray. Eu tô aqui só pra brincar, viu, Dave? Pô, depende do irmão do David Jones. O que ele vai fazer com essa informação? Se eu segurar o espaço, passa o tempo. Vamos ver. Cara... Pô, já passaram vários anos aqui, que loucura. Assim, esse daí é um jogo que eu nunca joguei na minha vida, tá ligado? Só que, tipo, ele parou ali embaixo d'água. Ele viu que o boneco não pula. E ele tem como passar vários e vários e vários anos, décadas, séculos, milênios. E aí vai passando, né? É... Aquela... Era do gelo, no caso. Que é justamente pra congelar a água pra ele poder passar por cima. Eu acho... Não tenho certeza. Pode ser também que eu ia dar mole nisso aqui. Mas, cara, tava óbvio. Se o cara não pula e ele tá na água. E ele tá vendo que chega uma hora que tem ali a era glacial e transforma a água em gelo. Então é aquilo d'ali que ia fazer ele passar por outro lado, não? Ele tem toda a razão. Então me tacou isso não, cara. Mano. Ó o gelo, rapaz. É o gelo. Não tá acontecendo nada. Tá bom, vamos lá. Vamos passar o tempo agora. E isso é porque é um jogo que ele já jogou, né? Se eu não me engano, todos os jogos que ele joga, ele fala... Não, isso daqui é da minha infância, minha nostalgia, que não sei o quê. E eu não sabia disso? Ah, miserável. Eu tinha que esperar chegar o inverno. Puta que pariu, eu passei vários anos à toa. Aí que tá. Esse joguinho não foi feito pra ser simples. Pô, imagina a equipe do jogo conversando. Gente, vamos fazer um joquinho bem simplesinho? Tosquinho mesmo, tosquerinha. Faz o bichinho ir só pra frente e pra trás. É pra divertir, não vou fazer o pessoal pensar, não. Criança diverte, idoso diverte. Às vezes a pessoa que tem um probleminha mental vai poder se divertir. Deu outro mais inseguro, ele olha pra trás e fala assim... Cara, será que ninguém vai ter dificuldade pra fazer isso daí? Eles olham assim pro jogo. Fala assim, você que me responda. Alguém vai ter dificuldade pra fazer isso daí? E o cara olha assim... Vai. Não, né? Impossível. Vai lá, vai lá. Impossível. Aí chega o Dava John. Contrarianas, estatística. Deixa toda a equipe desenvolvedora do jogo falando assim... Não, isso não pode estar acontecendo. Isso não é real. Isso deve ter algum tipo de brincadeira. E o Davi Jones lá, passando os dias. Chegando no dia 5 mil já. Não tá acontecendo nada. Daí a equipe falando... Falhamos. Falhamos. Daí o outro fala assim... Será que falhamos? Ou é o Davi Jones? É o Davi Jones. Irmão, o joguinho é meu. Eu chamo do que eu quiser. E foda-se, se a sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo, irmão. Então o que acontece? Depois de tudo isso que a gente viu, ele foi fazer a explicação. Daí os caras viram o vídeo do Davi Jones explicando. O vídeo de 30 minutos lá vai, cacetado. E falaram assim, ó... O Davi Jones piorou tudo. A explicação dele não foi sólida. Falou, nossa, mas ele cometeu algum crime de racismo. Ele violou o corpo de alguém, uma coisa horrorosa. Ele fala, não, é pior. É pior. Ele errou os botões do Minecraft. Botou o palito no lugar errado. Ah, tá. Então assim, vai tomar no cu. Então assim, esse cancelamento é bizarro. Essa polêmica é bizarro. Não entendi por que aconteceu isso. A pessoa quer cancelar. A pessoa tá com tédio. Gente, se voltasse a Inquisição, o que ia ter de gente sendo queimada? Não tá escrito. Ia botar 10 pessoas, assim, crucificadas. Daí ia falar assim, mas o que aquele ali fez? Ele falou, não, ele errou o nome do Sonic. Era Sonic 2 e aí foi Sonic 1. Daí ele falou, mas por que ele tá vivo? Então assim, as pessoas querem cancelar o Davi Jones que não fez nada. Imagina se eu tivesse feito, daí fodeu. A cabeça dele não tava nem no corpo. Então Davi Jones, relaxa, mano. Erra os palitinhos aí. Tira esse peso do seu coração. Erra as madeirinhas. Erra os tiros. Irmão, peca pra jogar uma aranha. E fica 10 horas ali pulando no carro de uma janela pra outra. Fica ali o dia todo. Tira o dia pra você. Faz o que você gosta, Davi. Limpa seu coração de toda maldade. E o irmão do Davi Jones, alivia aí pra mim, viu? Senão vou atrás do C. Vai ficar feio pra tu, tá bom? Tá bom, querido. Até a próxima. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Felgo trazendo pra nós aí um pouco mais da situação de forma satirizada do Davi Jones. E, cara, assim, eu não lembro se eu cheguei a falar no assunto. Eu meio que só zoava mesmo. Eu pegava alguma situação de algum vídeo, algum jogo que eu tô... Tipo o Resident Evil que eu tô jogando. Tô fazendo lá no meu segundo canal, inclusive, né? Me acompanha lá. O link tá na descrição. E, mano, eu só falava por alta zoando, tá ligado? Mas eu não cheguei a fazer um vídeo dando a minha opinião sobre isso. Até porque eu não tenho canal de opinião. Mas, falando um pouquinho agora aqui, cara. Se o cara, ele ganha vida falando de videogames, falando de jogos, falando de novidades, falando de coisas, de jogos novos, como Resident Evil 4 e Remake, por exemplo, que eu tô jogando aqui. Se ele se propõe a dizer toda hora que, ah, esse daqui foi um jogo da minha infância e que não sei o que e tal. Cara, se você tá falando isso, então, de fato, você tem que acertar tudo no jogo, tá ligado? Inclusive o nome dos personagens. Ah, a sua vida se resume a falar o nome de personagens. No teu caso, sim, porque você ganha dinheiro pra isso, tá ligado? Você tem que falar tudo certinho. Até pra quem não conhece o jogo como eu, por exemplo, tem muitos jogos que eu não conheço. Esse do... Que passa vários anos ali, aquele joguinho simplesinho que você não soube fazer. Né? É... Eu não conheço, tá ligado? Eu não sei nem que nome de jogo é esse. Se vocês quiserem colocar aí nos comentários depois, pode colocar que eu vou dar uma pesquisada. Mas eu não conheço o nome daquele jogo. Então é obrigação sua de saber jogar aquele jogo, já que você fala que é o cara dos jogos, que joga desde a sua infância, que é nostálgico, que não sei o que e tal. Se você se propõe a ter um canal que fala que você conhece praticamente todos os jogos, então você tem que sim saber qual é o nome do jogo, você tem que saber qual é o nome dos personagens certos, você tem que saber jogar pra me mostrar como é que eu passo daquela fase ali que eu tô tendo dificuldade. Ponto, meu irmão. É meio que assim que eu entendo o tipo do canal que é o seu. Então assim, mano, é muito complicado porque o cara não é pobre, o cara é rico, ele tem uma equipe gigante, tá ligado? Pra mim, equipe gigante ali, eu não sei quantos que tem na equipe dele, mas eu julgo ali que de repente deve ter umas 3, 4 pessoas. Pra mim isso já é coisa pra caraca, porque é muita gente ajudando, tá ligado? Você não é sozinho assim como eu. Sozinho em termos, né? Eu não vou dizer que eu tô sozinho hoje, porque eu tenho duas pessoas que me ajudam no canal, né? Que é o André e o João Gabriel, que são os administradores aqui e tal. Mas eu não tenho aquela grana que eu gostaria de ter pra pagar eles, tá ligado? Você já tem, você tem um canal mega grande, poderoso. E tu comete essa, meu irmão? Tu tá de sacanagem, bicho? Enfim, cara, se você tem peito pra falar que eu conheço esse jogo desde a minha infância e não sei o que e tal, então fala a verdade pelo menos, cara. Se você não sabe, pô gente, olha só, eu vou jogar isso aqui porque vocês estão me pedindo, mas eu tô conhecendo agora, tá? Esse daqui eu nunca joguei. Mano, não é errado você falar isso, tá ligado? Igual Resident Evil, claramente você não sabe jogar Resident Evil, você não sabe porra. Carinha nenhuma de Resident Evil, não que eu saiba, tá bom? É, Resident Evil eu só comecei a acompanhar depois que lançou Resident Evil 4 clássico que eu usei várias e várias vezes, tá ligado? E agora eu tô jogando aqui o remake também por gostar desse jogo, tá ligado? Mas conhecer a obra nos seus primórdios, não, não conheço, eu não jogo desde o primeiro, tá ligado? Mas se você é um cara que fala que joga desde o primeiro, que sabe todas as coisas, que você fez um vídeo falando sobre isso, então por favor, que seja verdade. Agora se não é, gente, olha só, esse daqui eu não joguei, mas eu já joguei o 4, não, não joguei o 4, mas joguei o 5, não joguei o 5, mas eu joguei o 6, eu só sei jogar o 6, eu não sei jogar os outros, eu vou jogar aqui com vocês pra poder aprender. Cara, ia ser mais legal, tá ligado? A galera ia curtir, pessoas gostam de youtubers humildes de verdade e desde que o youtuber ele é grande ainda e humilde, pô, meu irmão, é isso, cara, eu canso de falar aqui de coisas que eu não sei falar, tá ligado? Eu não sou youtuber grande, eu só tenho aqui 129 mil inscritos agora, eu não sou youtuber grande, tá ligado? Eu canso de mostrar as coisas que eu não sei, de animações que eu não vi, filmes que eu não vi, jogos que eu não joguei, tá ligado? Tem muito jogo que eu não joguei, não porque eu não quis, mas porque eu não tinha condição e tempo muitas das vezes que eu tava trabalhando, tá ligado? Fora, assim como é ainda hoje. E mano, a galera curte, cara, quando você fala a verdade, então não é nada de errado você falar que você nunca jogou um jogo porque você quer se mostrar o bonzão, não, eu tenho um canal de jogos aqui, então eu tenho que mostrar que eu sei jogar tudo, não, pera aí, então eu vou meter que eu não, eu sei jogar isso aqui desde a minha infância, não, eu jogava, pô, meu pai, quando eu ainda tava no saco do meu pai, eu jogava isso daqui, não sei o que, pô, meu irmão, aí tu tá falando a mentira, meu irmão, aí tu acaba se queimando, tá ligado? Bom, gente, é isso, é minha humilde opinião, Felca, como sempre, de parabéns aqui fazendo eu adoro pra caraca, fazendo, trazendo os assuntos sérios de forma engraçada, tá ligado? Mas eu aproveitei pra tirar aqui também pra poder dar a minha opinião em cima disso daí. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o meu reaction, o link do Felca estará na descrição do vídeo, tá bom? Bora dar uma moral pro cara lá, abraço pro Felca, tamo junto, até a próxima e valeu!